Opa, esse livro rebolando tá me deixando nervoso, velho. Você tá ficando com tensão, velho? Não, porque esse livro tá com as influências erradas aí. Olha o Kiki Gay dentro do que veio desse livro aí, velho. Não se ligue não. Vai pro negócio! Vai! 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 Eita, deu a merda, deu a merda. Vai, vai, continua batendo, foi mal, caralho. Não! Mó agora não! Vai, não para não, não para de bater, não para! Vai, 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 vai. Vai, Fábio! Vai, amigo! Eeeeee! Toma na peste! Caralho, que confusão da peste! Frase de motel, teu cu! Ah, pra morrer, velho! Vem colocar a bola no buraco, meu irmão! Chupa a bola, Fábio! Chupa a bola no teu cu! Basta embora, quer de novo, velho? Vai de novo, velho. Deixa eu ir por cima. Pode não, mas você tem martelo não, viado. É, ficou meio ruim essa colocação aí. Enfim, foda-se. Achei por cima, até. É foda-se, cabalho. Estou tirando onda aqui, tu vê que essas comentários de fila da puta, viado. Eita, calma, calma. Está aparecendo pornô para cego. Espera aí, porra. Por quê? Como é que joga dentro? Ah, é só chupar. Espera aí, não foi assim que eu falei, não, porra. Foi, não? Rapaz, está um pornô. Estão distorcendo minhas palavras, amigo. Estou? Estou distorcendo minhas palavras, amigo. Espera aí, que a Maria trouxe um pãozinho aqui, velho. Cara, pão seda, velho. Pão seda é o cacete, né? Não. Boa noite. É, eu fiquei aqui só... Parece que na França é cacete, um desse pão. Só para eu deixar uma mensagem rapidinho, em qualquer lugar do mundo, se eu falar que está rolando uma viadagem nessa live, eu sou homofóbico. É? Se você chegar nessa live aqui, aparentemente, eu tenho razão. É? Se quem fechar o olho e ouvir a conversa de vocês... Cara, a gente está falando de videogame, porra. É? É, pois é. É não, filha da puta. Para cá, do que é de comer? Bora, cara. Bora, faça a França aqui. Sei quem vai ganhar o mais curto, entendeu? Como é que funciona isso aqui? E a peste que sabe. Não! Por favor. Rapaziada, para mim, que o Vitor está perdendo de propósito, velho. Eu, não, eu estou errando mesmo. Vamos! É, não, só porque eu falei que ele perdeu o que ganha o mais curto aqui, o filho de rapariga perdeu de propósito, velho. Não um pau no cu. Todos os minigames ele estava ganhando. Aí agora ele deixou para lá. Você é um filho da puta, rapaz. Caralho. O bicho é inteligente, sabe porra, tem hora, né, velho? Não sabia que ele ia fazer isso, velho. Ô, velho, tu é uma criança, velho. Pau no cu do caralho, velho. Corre aqui, ó. Bata no negócio aí. Isso, na esquerda, 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 esquerda. Volta, olha para mim, olha para mim, olha para o seu marido. Seu cu. Ah, tem um cano aqui, tem um cano aqui. Aí eu vou morrer, tira daí. Suba nessa buceta aí, meu irmão. Calma, você está querendo me matar. Nem sai, não. Ei, essa aqui está soprando, viado. Suba rola isso aí, dá direita, 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 animal. Direita, isso. Pule aí na bandeja. Rapaz. Na bandeja. Na bandeja. Ah, aqui. Vai, sopra. É voodoo, ela mexe com voodoo, Fabio. Rapaz, esse jogo é de Deus não. Não fico nessa parada não, não é de voodoo não. Vai tomar no cu. Se fuder que tu... É macubeira, garoto. É doido. Olha aí, está vendo aí? Tem futuro do cara. Ela vai espetar o pai e a mãe até os caras ficarem juntos de novo. I believe it can fly. É, realmente, não sei o Deus, só faltou essa música mesmo. Olha aí, ó, o livro do satanismo. Agora não é para os bonecos para beijar e deu para não. E aí, esportes. Por que você está doido? Tomar no cu, velho. Vai se fuder. Ah não, porra, agora vai ir a boneco, pô. Eita, tu é minha esposa, Fabio. É, Fabio. Vou ter que lhe comer, vai, você é minha esposa? Pega o ônibus por trás do ônibus. Mas tem gente aqui, vizinho. Pega a negativa, pega a negativa, viado. Isso, vai por aí mesmo. Pega a negativa, meu Deus do céu, a negativa, porra! Eu falei que o cara estava aqui. Eu falei que o cara estava aqui. Era só esperar. Presta do caralho. Funia do caralho. Parabéns, Fabio! Parabéns, Fabio! Parabéns, Fabio! Parabéns, Fabio! Parabéns, Fabio! Por uma jogatina excelente, por uma inteligência semi-igual, você conseguiu fazer a maior merda da sua vida! Meu Deus do céu, Fabio! Pega o cara no cu! Porra! E raparega não sabe jogar! Meu Deus! Cara, pega a negativa, velho! Sabe o que é negativa? Tu sabe o que é negativa? Já ouviu falar isso? Ele se mutou. É puta! Quando ele se desmultar, eu vou terminar. Você é doido, Fabio, se ele não joga com a gente não, ele é viado. Puta! Porra, meu irmão! Tu sabe o que é negativa, meu irmão? Pelo amor de Deus, cara! É negativa, caralho! É minha pica! Você é burro, você é burro, burro! Tem uma depressão ali! Não, acima de tudo não. Tem um buraco ali! Você não vai pra na porra do buraco! Bem dotado! Meu Deus do céu, pô! O cara fala, pega a negativa! Bahia, o que você entendia dali? Não era descer o buraco? Tipo, ir pela parte que... A parte da ladeira, rapaz! A parte da ladeira, você é muito burro, meu irmão! Como é que o cara pode ser tão bom assim? Jesus amado! Errou! Calma, Maria do bairro! Fica porra! Foi só por isso aí! Você errou tanta nervosa, velho! Calma, velho! Vai se fuder! Oxi! Eu não, pra quê? Segui a caldo você na casa do caralho agora! Vamos tomar no cu! Bicho! Na verdade, você não seguiu a cal! Se foda, cara a boca e se foda! Você não seguiu a cal! Você não seguiu a cal! Se você tivesse seguido a cal, você teria saído vivo! Fábio... Chega de aquecer! Fique no aguardo pra mobilização pro Warzone! Que cababurro da porra, velho! Que foda bem notado! Cara, o Fábio, meu Deus do céu, velho! Cara, se ele ficou puto, o problema é dele, porra! Cadê esse filha da puta? Joga de time! O que? O que? Que foi? Ele tá triste, velho! O Fábio parece que é viado! Que bichinho, velho! Ele sendo burro do jeito que ele é, ele é burro, porra! Como é que o Cábio não consegue pegar uma negativa, porra? Uma negativa, caralho! O Cábio não sabe o que é uma negativa, caralho! Uma negativa! Uma negativa, porra! Bahia! Uma negativa, Bahia! O Fábio tá triste, porra! Eu vou falar negativa, Fábio! A negativa! Cadê aqui? Fábio, o Cônio! Cadê ele aqui? Vou levar logo um AD no speed aqui! Que é negativa, Fábio! O que que pegou pesado? O que vocês são viado, velho? Vocês são viado, velho! Meu Deus do céu! Os cabas são viado mesmo, né, velho? Os caras me ofendem todo dia! Quando eu faço uma play ruim! E o caba não aguenta uma ofensa! Meu Deus do céu! Eu não pedi desculpa pra Cônio, não! Ele neguei? Pra ficar com essa fuleiragem? Meu Deus! Eu errei! Eu não sei o que é uma negativa! Papai! O que é esse aqui? É o Fábio, velho! Parabéns! Tá play da porra! Que play da porra, meu irmão! Tá gostando desse, Subject? This is the... E o bicho vai ficar multado mesmo, né, velho? O que é uma negativa? Luna! Aqui, ó! A gente tá numa montanha! Tá aqui, ó! O que seria negativa? Aqui é o positivo e o que desce é o negativo, pô! Se ele tivesse vindo... Se ele tivesse vindo por aqui, ó! Pela ladeira, pela ladeira! A ladeira é negativa, caralho! A ladeira é negativa! A ladeira! Ele não foi pela ladeira! É a ladeira, caralho! Meu amigo! Meu amigo Fábio! 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 Bahia! Que réu! Que forra, rapaz! Pera aí! Rapaz, vocês dois vão casar, né? Eu mato o seu culto aí, Bahia! Só fala a verdade, sabe? Se você não aguenta... Pra fazer o que mandou os caras virem aqui na live, você é filho de rapariga! Oi! Encheu de jeito aqui, pedindo pra desculpar você, vai se fuder, conto safado! Eu não tenho outro filho de nada, não! Os caras aqui estavam pedindo por pedindo desculpa pra você!